Como testar um transistor usando multímetro? Ensinarei nesse vídeo como testar transistores em placas eletrônicas de forma simples, usando apenas o multímetro e sem retirar ele da placa. Este é um tipo muito comum de encapsulamento para transistor, mas temos outros, como esses pequenininhos aqui. Ambos são componentes eletrônicos de três terminais, mas não julgue pela aparência, você só vai saber que eles são transistores ou não através dos seus códigos. Para exemplificar, vamos testar esse pequeno transistor SMD. Em cima dele está escrito K1T, e eu medi que o seu encapsulamento é o SOT23. Descobri através da minha tabela de códigos que o seu código é BCW71, e no seu datasheet eu vi que ele é um transistor NPN. Este é o símbolo e pinagem do nosso transistor NPN. Ele possui os seguintes três pinos, base, emissor e coletor. Explicarei como testar o transistor NPN primeiro, e no final falarei qual é a diferença se você quiser testar um transistor PNP. Eu gravei as medições na prática, mas vou mostrá-las aqui em forma de ilustração. Tendo o nosso transistor NPN e o multímetro digital ligado na escala de diodo, vamos primeiro colocar a ponta positiva, a vermelha, na base, e a ponta negativa, a preta, nos outros dois pinos. Para cada uma dessas medições, deverá ser medido o valor de um diodo, ou seja, aproximadamente 0,7 volts para este caso. Um detalhe é que a medição base e emissor vai dar um valor um pouquinho maior em relação com base e coletor, mas é uma diferença muito pequena, de alguns milivolts apenas. Por exemplo, aqui deu 0,73 volts em relação ao coletor, e 0,74 volts em relação ao emissor. Agora, com a ponta negativa na base e a ponta positiva nos outros dois pinos, o resultado para ambas as medições devem ser uma resistência aberta, como deu aqui. Por último, meça entre os pinos emissor e coletor das duas formas possíveis. Quando o transistor está fora da placa, o resultado dessas duas medições é resistência aberta. Mas atenção, quando o transistor está soldado na placa, o mais comum é que apenas uma dessas medições dê resistência aberta e a outra dê um valor acima de 1 volt. Nesse meu caso, os resultados foram resistência aberta nessa polaridade e 1,25 volts nessa outra polaridade. Em caso de suas medições dê valores muito diferentes, considere ver se há algum componente na placa causando essa diferença, ou então, dê solte seu transistor da placa e refaça essas medições, para sim ter certeza de que o seu transistor está ruim ou não. No final das contas, o transistor NPN pode ser testado como dois diodos, disponibilizados dessa maneira aqui. E as diferenças entre o transistor NPN e PNP não são muitas. No seu desenho, só muda a posição dessa setinha aqui. E a medição é feita do mesmo jeito. A única diferença é que você deve considerar que os dois diodos equivalentes estão investidos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que facilite na próxima vez que precisar medir um transistor na placa. Para testar o transistor fora da placa, eu recomendo usar um dos medidores que eu mostro em uma das aulas do meu canal. Bom, deixem suas dúvidas e opiniões nos comentários e até mais! Tchau! 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 Tchau!